Governo Lula realiza um leilão milionário de arroz e empresas que tem um capital social muito baixo acabam participando, inclusive até empresa que nada tem a ver com o ramo alimentício também está entrando nessa, a situação realmente está muito estranha, vamos comentar sobre o assunto. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e deixa um like no vídeo também, isso ajuda bastante. Então o que aconteceu, a gente sabe que o Lula começou com essa história, essa conversa aí, de que de fato o arroz no Brasil pode haver uma crise de desabastecimento, e daí os produtores do Rio Grande do Sul falaram assim, não, a enchente que aconteceu não vai atrapalhar em nada, inclusive a nossa produção está maior do que do ano passado, não existe o menor risco de crise de desabastecimento. Mas o Lula simplesmente passou por cima da voz dos especialistas, passou por cima de todo mundo, e falou, não, dane-se, eu vou realizar esse leilão. Ficou estranha essa história, né? Então ele vai fazer uma espécie de comunicação com empresas brasileiras para realizar a compra do arroz no exterior. E daí a ideia é que se compre o arroz a 5 reais o quilo, que dá 25 reais o saco de 5 quilos, 25 reais o saco de 5 quilos, e ele venda a 20 reais. Ainda que a justificativa seja o preço, ele poderia muito bem pegar esse valor que ele está usando para comprar arroz no exterior, para justamente abater dos impostos do produtor nacional, o arroz chegava mais barato na mesa do consumidor. Mas então assim, ele não quer nenhuma solução que favoreça o produtor nacional, ele só quer comprar arroz lá fora. Então ficou muito estranha essa situação, mas esse é só o começo da conversa, tá? Essa não é ainda a pior parte, né? A gente tem aí a questão do possível aumento do desemprego que pode acontecer, porque a gente já tem um prejuízo praticamente imediato de 2 milhões de reais dos produtores nacionais por conta dessa ação que o Lula começou a fazer. Então eles vão ter prejuízo, muitos talvez encerrem suas operações, ou prefiram mudar de área, ou no pior dos casos ainda, tirar o dinheiro do Brasil e investir em outra coisa, né? E com isso a gente pode aumentar o desemprego. Mas essa também não é a pior parte. O negócio começa a ficar estranho aqui. Olha só, então o Lula ele abriu a licitação dessa compra desse arroz, dessa venda do arroz, né? Então a primeira empresa, uma das primeiras empresas que chamou muita atenção é essa empresinha aqui chamada Queijo Minas, tá? Você tá vendo que é uma vendinha bem pequenininha, né? Eles têm um capital social inclusive bem baixo, né? Coisa de 80 mil reais. Só que, olha só, microempresa de capital social de 80 mil reais, cujo nome de fantasia é Queijo Minas, fica em Macapá. Eles são atacadistas de leite e laticínios, né? E outros produtos alimentícios. Aqui, ainda passa porque tá dentro da questão de produtos alimentícios, né? Beleza. Mas, né, o... Então, o Lula vendeu 147,3 mil toneladas. Aliás, essa empresa vendeu, tecnicamente está para vender ao Brasil, mediante a compra no exterior, 147,3 mil toneladas, que custam 736 milhões de reais. Então, em teoria, o governo vai liberar 700 milhões de reais por uma vendinha de queijo. É, tá estranho, né? Daí depois a gente vem aqui, nesse segundo exemplo que pegaram, tá? Uma empresa chamada Ice Fruit. O que que parece Ice Fruit, né? Gelo, fruta, uma sorveteria, é isso? Né? Então, Ice Fruit tem como objeto a fabricação de conservas de frutos e sorvete e vendeu para o governo 19,7 mil toneladas de arroz. Ou seja, eles vão receber do governo 98 milhões de reais. Daí você, novamente, volta àquela situação. Pera aí. Uma empresa de fruta e sorvete? Gente, tá estranho isso daí, né? Tá estranho, porque até então, a Queijo Minas era uma empresa que tinha aqui no seu ramo de atividade outros produtos alimentícios. Né? Tá bom. Mas aqui era só sorvete e fruta. Mas ainda assim é uma empresa pequena, tá? Uma empresa pequena. Mas agora, a situação começa a ficar mais... Cada vez é mais estranho. Cada vez piora aqui a história. Olha só, aqui a gente tá falando de uma locadora de carros, tá? Na verdade, locação de veículos, máquinas, comercialização de itens de higiene pessoal, vestuário, transporte coletivo de passageiros, construção de edifícios, construção de rodoviárias, ruas, praças e obras de terraplanagem na diversidade. Então, você viu alguma coisa aqui de alimento? Não. O máximo que poderia se aproximar é itens de higiene pessoal. Mas ainda assim, assim... Você entende que não faz o menor sentido isso daqui? Então, eles venderam 112 milhões de reais. O governo Lula vai pagar 112 milhões de reais pra essa empresa poder participar... Pra essa empresa, entre aspas, né? Vender arroz para o Brasil. Bom... Alguns deputados, né? Se juntaram aí. Inclusive, quem fez a... Quem realizou a maior denúncia e acabou se destacando foi o deputado Marcel Van Raten. Ele gravou um vídeo sobre isso, né? E aqui tem ele explicando exatamente como essa situação é estranha, é vergonhosa. E no fim das contas, né? O Lula, ele foi denunciado no TCU, que é o Tribunal de Contas da União. E com isso... Com isso, né? Ele vai ser investigado. Porém, antes mesmo de qualquer coisa, o Lula já anunciou a segunda data do leilão. Por quê? Ele queria comprar 200 mil toneladas de arroz e parece que só foram 263 mil. Negócio assim. E agora, ele quer fazer uma segunda rodada de leilão. E aquela coisa, você fica com essa história, né? Peraí. Ou o governo Lula... Deixa eu mudar meu papo aqui pra eu não ter problema, né? Mas então... Ah, vamos ter problema. Vamos arranjar problema. Vamos arranjar problema. Ou isso daí é uma corrupção, né? É uma fraude que o governo está fazendo. Ou é uma fraude. Ou é uma incompetência ridícula. Né? Porque assim... Qual é o critério pra empresa participar do leilão? Não teria que ser pelo menos uma empresa que já trabalha com arroz? Que já trabalha com produtos alimentícios? Não teria que ser uma empresa que, no mínimo, já prestou algum tipo de serviço similar? Ou uma empresa que tem experiência no ramo? Ou uma empresa que, de fato, tem um capital social maior? Não tinha que ter uma proporção? Porque uma empresa que tem um capital social de 80 mil... De repente, fazer uma venda de 736 milhões de reais em arroz... Não faz o menor sentido. E aquela coisa... O Lula já foi condenado por corrupção. Daí você começa a ficar naquela desconfiança, né? Ah, não. Mas o julgamento dele foi anulado. Não tô falando... Mas é que tá. O pessoal confunde muito. Não é que o Lula não cometeu a ação de corrupção. É que o julgamento final foi anulado para retroceder ao início. E por algum motivo, o julgamento não andou mais depois que anularam, né? Então não é que a ação de corrupção não aconteceu. É que o julgamento, ele retrocedeu a algumas etapas. Só isso. Mas e aí? O que você acha a respeito do assunto? Comenta aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente.